Bem-vindo a mais um vídeo, hoje estamos num apartamento de 13 dormitórios, 134 metros quadrados Hoje eu vou te mostrar como é que fica o apartamento sem mobília e como é que fica ele imobiliado Nós temos imobiliado para venda do estoque nesse edifício Então aqui é a sala do imóvel, ela é integrada aqui junto com a cozinha Chulasqueira, aqui é uma sala não muito larga, mas ela é bem comprida Aqui seria a cozinha, tá? Toda revestida já com os lejos Aqui seria a área de serviço que ela é bem grande, grande mesmo, dá uma olhada aí Uma área de serviço grande pra caramba Eu vou te mostrar qual a sugestão para o nosso arquiteto, para você ver o antes e o depois E se você gostar, deixa nos comentários, um like aí, escreve no canal Essa aqui é a sala do imóvel entrando, tá? Uma sala muito comprida, como eu falei, o edifício é um edifício novo aqui em Capão da Canoa, né? Bem localizado, vamos ver agora então, gente, como é que fica essa sala imobiliada Amigo, vamos fazer o passe de mágica? Vamos lá, um, dois, três e... Um novo apartamento imobiliado Olha só então, o que que o nosso amigo fez arquiteto? Colocou uma mesa aqui Pessoal bem no meio da sala, deixa eu te mostrar como é que fica essa sala Uma olhada Sofá, mesa de centro Painel Da mina Aqui A nossa cozinha Olha que detalhe que ele fez aqui, top Ele pegou um móvel Ele levou até lá em cima, aqui para o balcão americano Uma cristaleira Ele colocou aqui Olha aí o split, tá, gente? A lasqueira Ficou então no meio desse balcão Colocou nossa geladeira O forno vem por aqui A cozinha ficou bem, a pia ficou bem grande Ficou de fora a fora Ficou de vizinho, top Lembra da área de serviço? Que é a nossa baita área de serviço? Vamos ver, ó Colocou um granito Um móvel aqui Um armário E mais um aéreozinho lá E mais uma pia aqui Do lado da máquina Gente, gostou Dessa Nova Cozinha Dessa nova sala Dessa nova área de serviço Para você Como é que ficou? O que ele poderia ter melhorado? Qual a sua sugestão? Vou começar a gravar o antes e o depois Gravar uma unidade sem E uma unidade com E vocês vão me dizer Se o arquiteto mobiliou bem ou não Qual a sugestão de vocês Escreve nos comentários Se inscreva no canal Ative as notificações Até a próxima Um abraço E aí E aí